desafios diários. Hoje a gente tem que colher guinina silvestre. A localização é essa aqui abaixo do rancho McFarland. Esses três pontos serão mais que suficientes para você escolher os pezinhos de vocês e completar o desafio fácil fácil. Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a fortalecer o trabalho da gente. Se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!